Olá, gente e amiga, aqui é a companhia de Cabo Joás e TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui, ó, pelo ponto de apoio rodoviário de Salgueiro e tá chegando o ônibus de cantão, um atrás do outro. Esse aí é de Maninho Vaqueiro, que é aqui do sertão de Pernambuco. Tá saindo agora o Maninho Vaqueiro, é um jovem ainda, né? Tá aí na estrada fazendo os seus shows. Saiu agora a pouco longe, estilizado. O ônibus do cantor Luan, estilizado. E agora tem ali, ó, é de Vaqueiro, é de Vaqueiro, né? Tá também por aqui com a sua equipe. Tá viajando, né, pelo... viajando aí pelo Nordeste, fazendo aí seus shows. Então são três ônibus de cantores que a gente viu hoje aqui parado na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Saiu Maninho Vaqueiro, Luan estilizado, agora ficou aqui, é de Vaqueiro. Então é isso, ó, a TV Vaqueira está aqui pelo posto... É, aqui chama Itamaraty, Itamaraty fica ali do outro lado, ó. É, essa parte aqui o pessoal conhece como Itamaraty. E aqui é o ponto de apoio rodoviário, sempre tá parando o ônibus de cantores. Mais um cantor aí. E ali do outro lado, gente, é o ponto de apoio das lãs que vai para o estado vizinho do Ceará BR-116. Então é isso, gente, aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro, no meu Pernambuco. Tchau, gente, um abraço. Tchau, gente.